A rodovia Castelo Branco é a principal ligação da capital à região oeste do estado de São Paulo. O trecho da rodovia que atravessa a região de Barueri apresenta congestionamentos constantes devido ao grande aumento da frota urbana de veículos nos últimos 10 anos. A pedido da sociedade, a concessionária desenvolveu um projeto com soluções para dar mais fluidez ao tráfego e conforto aos usuários. A solução encontrada prevê obras de melhorias distribuídas entre os quilômetros 23 e 27. O projeto propõe a extensão das pistas marginais por todo o trecho para possibilitar a segregação dos tráfegos de curta e de longa distância. O trevo do Alphaville será remodelado para a eliminação dos cruzamentos em nível. Os fluxos serão contínuos, com ligações viárias expressas de entrada e saída da rodovia com a Avenida Tamboré, Alameda Rio Negro e com a Estrada da Aldeinha. Mais adiante, sobre o rio Tietê, está prevista a construção de duas novas pontes para interligar as vias marginais. A construção das pontes irá possibilitar a melhoria na operação rodoviária, permitindo a continuidade da segregação dos tráfegos de curta e longa distância. As novas pontes foram projetadas com grandes vãos, a fim de minimizar o impacto ao meio ambiente. Além da adequação de ligação viária entre a Avenida Arnaldo Rodrigues Bittencourt e a Rua da Prata, um novo viário de retorno fará a ligação com a Avenida Café do Ponto. Um pouco mais adiante, o trevo de Barueri também será remodelado, a fim de proporcionar um acesso mais rápido à Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. A adequação do trevo irá eliminar os cruzamentos em nível e ajustar os acessos aos municípios de Barueri e Jandira, realizados através da Avenida Trindade. Novas passarelas serão posicionadas nos locais de travessias de pedestres, visando mais segurança a todos os usuários. Prazo de execução das obras é de 35 meses e está prevista a geração de quase 21 mil empregos diretos e indiretos. A proposta visa impulsionar o desenvolvimento sustentável de forma economicamente viável, alinhada ao programa de...